Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Juliana Maester, professora de espanhol aqui no VHE, e hoje eu trouxe para vocês uma dúvida que muita gente pergunta. Como é que eu utilizo os pontos de exclamação e de interrogação no espanhol? Tem alguns detalhezinhos bacanas para entender? Simples, fácil, mas fica aqui para você também aproveitar esse conteúdo nosso, tá bom? Já curte o vídeo, se inscreve no canal se você não fez isso ainda, e pense em alguém para compartilhar também esse vídeo para vocês estudarem juntos, tá bom? E então, vamos a hablar espanhol? Muita gente me procura para perguntar como é que eu uso das interrogações e exclamações no espanhol. Prof, por que tem esse ponto de interrogação ao contrário no começo da frase, ou de exclamação ao contrário? Por que serve isso? É só frescurinha? Eu preciso colocar? Enfim, vou te explicar. Sim, ele é necessário, tanto o ponto de exclamação quanto o ponto de interrogação, eles são necessários no início da frase. Essa é uma regra do espanhol, aí pela RAE, Real Academia Espanhola, e você precisa colocar eles para o bom entendimento da frase. Para te falar a verdade, eu adoro esse recurso, sabia? Porque fica muito mais fácil de entender já desde o início se aquela frase é uma pergunta ou se é uma exclamação. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu muitas vezes, às vezes, lendo aí um texto em português, e você no meio da frase só percebe que é uma pergunta e muda a entonação da pergunta, né? Muda a entonação da leitura. No espanhol isso não acontece, porque você já tem o ponto de exclamação ou de interrogação no começo da frase, e você já sabe que é uma interrogação ou uma exclamação. Fica bem mais fácil na hora de ler e dar a devida interpretação e entonação na leitura ou na fala, de fato, né? Muito bem, então como é que funciona isso? É uma pergunta? Começou a pergunta, eu vou lá colocar o ponto de interrogação ao contrário. Eu sei, tem que treinar um pouquinho, no começo a galera costuma virar o caderno, virar a folha e marca, mas depois de um tempo você consegue fazer tranquilo, facinho. E ponto de exclamação é a mesma coisa. Simples assim e fácil. O único detalhe é, você pode se confundir às vezes vendo algumas frases que tem esse ponto de exclamação ou interrogação no meio da frase. Por que isso acontece? Porque a gente vai sempre marcar o início da interrogação e o início da exclamação. Então, por exemplo, se eu te dou a frase, Olá, que tal? Onde começa a pergunta aqui? Ela começa no, que tal? O Olá é só um início, né? É uma afirmação. Olá, que tal? Então, o ponto de interrogação tem que estar no meio, no que tal, no meio da frase de fato, quando começa a interrogação. A mesma coisa vai acontecer com a exclamação, se for o caso, né? Então, esse é o detalhezinho. Lembre-se, você tem sempre que colocar os pontos no início e no fim, são os pontos de apertura e de cierre, e tem que ver exatamente onde começa e termina a interrogação ou a exclamação. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Faz umas frases aqui pra gente, pra você treinar aí as suas perguntas e exclamações. Coloca aqui, elogia alguém dando uma exclamação bonita, ou faz uma pergunta aqui pra mim também, en espanhol, colocando aí os pontos de interrogação e exclamação pra vocês treinarem também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês nos próximos vídeos também, as suas dúvidas, perguntas e sugestões para os próximos conteúdos. Um beijo, tchau, e hasta luego! Tchau, 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 tchau!